Era um garoto sem caminho e sem destino Venia em la boca dos caminhos com destinos Venia em la calle com um pamparão Tenia um sonho em seu coração Como Carlito, Carlito Mahon Como Carlito, Carlito Mahon Como Carlito, Carlito Mahon Como Carlito, Carlito Mahon Conocí uma garota de vida sucesiva Vivi em Cochabamba andava desaparecida Desde uma guerrilla em seu coração Caiu de armadilhas e mulheres mojou Como Merlita Merlita mojou como Merlita Merlita mojou como Merlita Merlita mojou como Merlita Merlita mojou Merlita mojou Merlita mojou Carlito Marrón Salirão daqui Se fueron a bailar El mundo a girar Y pa carai Se fueron a vivir Y felicidad Todos los días del tiempo Todo el tiempo del mundo Todos los 30 segundos Todo nos da felicidad Todo nos da felicidad Todo nos da felicidad Todo nos da felicidad